Música Pessoal, eu não vou mentir que eu tô esperando por isso há meses E tô bem ansiosa pra entrar na loja A gente vai procurar achados, ver tudo que tem de legal por aí Ver os preços, tudo, tudo, tudo Espero que vocês queiram me acompanhar porque eu vou arrastar vocês lá pra dentro Vamos? Música Minha gente, tem muita coisa na loja Eu não sei nem pra onde olhar direito Mas logo que você entra, tem essa parte aqui com muito branco, muito off-white Com muita cara de réveillon, sabe? Eu gostei de muita coisa aqui Principalmente os vestidos com renda Umas blusas bem levinhas de renda Enfim, eu vou mostrar umas coisas pra vocês Eu acho que vocês vão gostar de ver isso aqui Música Tem muitas peças na loja que estão super na moda agora Por exemplo, eu já vi muitos modelos de pantacor E esse foi o que me chamou mais atenção É meio acetinado, assim, claro A perna é mais curta que em toda pantacor E tem muita cara de festa, sabe? Também amei esse cropped, principalmente porque combina com ele Aqui tem o da Cotin V e uma fenda atrás Acho que dá um conjunto super bonito esse tipo Música Os básicos da loja, de alguma variedade com preço muito massa Assim tem muita coisa Brunos de R$14,90 Top cropped de R$25,90 Mas os dois destaques que eu achei Foram esse vestido midi aqui R$35,90 E muitas cores, assim Uma variedade de cores gigantes E essa saia aqui, lápis Que também tá por R$35,90 E também tem muita cor Eu acho que essa parte de básicos é muito massa pro dia a dia Assim, dá pra você encontrar muita coisa pra trabalhar Pra usar, assim, pra bater mesmo Calça jeans básica é R$49,90 Tem, assim, muitas cores Desde o jeans mais clarinho Até aquele que é quase preto E isso é bem legal também Tem muitas peças Com cara de anos 70 Final dos anos 60 Anos 70, sabe? E eu acho que são minhas favoritas da loja Junto com umas que a gente vai ver já já Umas coisas meio grunge Mas olha esse macacão Que maravilhoso Olha o decote dele Ele tem umas vendas super diferentes Assim, longo Adorei esse macacão De verdade Tem muitos complementos, sabe? Jaquetas, cardigans Eu achei maravilhoso Esse colete longo aqui Acho que é uma das coisas mais bonitas E essa cor aparece muito na loja E eu acho que fica bem com todo mundo E... Ficadinho Eu adoro esses shortinhos moles, assim, estampados E aqui tem vários modelos Esse aqui, por exemplo, custa R$45,90 Acho que é um preço super bom Olha esses vestidos Envelopes Do R$59,90 Tem preto e vinho E eles são lindos demais, minha gente Eu acho que eles gostam muito bem E além de ser envelopes Eles têm uma venda super lindona embaixo Gostei demais Eu adorei as peças pra dormir, sabe? Tem muito pijaminha Muito short molinho Muita camisola Alguns dos meus favoritos foram essa camisola aqui Super soltinha E esse short Que tem um hobby de florzinha pra combinar e tudo Eu apenas quero todas as bijuterias Estão todas lindas Os colares maravilhosos Incrível, incrível, incrível Preço, assim, R$19,90 R$25,90 Super acessível Olha que look fofo Desse macaquinho jeans com um kimono Não é bem um kimono, né? Tá mais pra cardigan Mas é R$59,90 A peça de fora E R$76,90 O macaquinho Achei o preço super bom E bem lindo Pra quem gosta de grunge Tem muita, muita, muita camisa de planela Eu sou suspeita porque eu adoro todas Essa aqui tá mais pra vestido E essa aqui cropped Muitas variações Minha gente, eu tinha muita expectativa na Forever 21 No Shopping Recife Mas superou minhas expectativas Muita roupa que eu gostei Muita coisa, assim, de todos os estilos Bonita de verdade Os preços tão legais Tem coisas que a gente só vê no Tumblr E agora tão aqui Então fiquei muito feliz de vir Acho que eu vou virar Habituer da loja Espero que vocês tenham gostado De dar esse passeio de achados comigo E se gostaram do vídeo já sabem, né? Curtam, assinem o canal E a gente se vê no próximo Tchau, tchau Tchau, tchau